Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A Universidade Tiradentes, por meio do NIT Carreiras, promoveu mais uma edição da Feira da Empregabilidade no mini-shopping do campus Aracaju Farolândia. O evento reúne empresas parceiras e estudantes. Um dos principais objetivos da Feira da Empregabilidade é a promoção do estreitamento da relação entre as empresas parceiras da Universidade Tiradentes com os acadêmicos e egressos da instituição. Na edição de 2022, a UNIT também abriu as portas para o público externo. É muito bom estar de volta com a Feira, depois de dois anos de pandemia. Reabrir as portas para a academia é muito bom. Então, nós estamos aí felizes com a versão 2022 da nossa feira, com grandes marcas, recebendo um público maravilhoso para que estejam aqui, que aproveitem as dicas e consigam, quem sabe, a sua oportunidade tão sonhada. É uma oportunidade muito boa para todos os alunos, né? Alunos, egressos da UNIT, que possibilita que eles venham aqui, conheçam várias empresas e façam cadastro do seu currículo nos sites. Realizada desde o ano de 2016, a Feira da Empregabilidade já se consolidou no calendário da universidade, como a porta de entrada dos acadêmicos para o mercado de trabalho. Eu estou com a expectativa alta de ter esse contato da faculdade com a empresa para poder dar um passo na jornada de trabalho e ter essa sensação de você estar fazendo aquilo e você ser útil naquela área. A feira contou com a participação de mais de 20 empresas que atuam em diferentes áreas do mercado sejipano. E, além disso, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecerem a proposta de cada organização e também de como funcionam os processos seletivos. Nesse evento aqui, a gente está agora com o representante de negócios, né? Que é o nosso representante de acordo com o mercado, também para técnico de segurança. Então, hoje são as vagas que a gente tem disponíveis, porém, a gente também sempre orienta a turma a manter cadastrado e de olho nas nossas redes sociais e nas nossas portas de entrada. Estágio a gente faz todo ano, toda a linha de seleção, fora as vagas que vêm surgindo, né? Então, assim, sempre muito importante a gente também ter um banco de talentos. Então, por isso que a nossa vaga aqui, temos vagas já certas e para banco de talentos também, para vagas futuras que possam surgir na nossa operação. Além dos estandes, o evento contou com a realização de mini-palestras que discutiram tópicos como seletivas de estágio, construção de currículo e elaboração de portfólio. Eu vejo como uma grande possibilidade, uma grande oportunidade, essa possibilidade de junção entre empresas dos mais diversos ramos de atuação, a agência de integração de estágio e com os jovens, com os estudantes. Então, assim, estamos passando em várias mudanças no mercado de trabalho e essa inserção, essa aproximação é de crucial importância para que a gente possa planejar e possa construir um mercado de trabalho cada vez mais qualificado, com a participação dos estudantes, então assim, da graduação, né? Então, eu parabenizo a Universidade Tiradentes pela iniciativa, um grande projeto e tenho certeza que daqui vários frutos serão convertidos em empregos. Quem passou pelos estandes teve a oportunidade de encaminhar currículos e se cadastrar no banco de talentos das empresas presentes, dialogando diretamente com os profissionais da área de recursos humanos. Eu estudo biomedicina, eu queria muito um emprego no laboratório e assim, eu espero que eu consiga, né? O que eu estou procurando. Dá uma oportunidade para a gente, né? Que fica mais fácil, facilita o nosso caminho. Estou achando bastante legal, bastante importante e com muitas oportunidades, né? Para quem está procurando um primeiro emprego, tem esse tabu de, tipo, não saber como chegar até lá. Eu acredito que essa feira da empregabilidade, ela vai abrir um pouco de portas, porque às vezes você tem um receio, você não sabe como chegar em uma empresa e dizer, ah, quero deixar meu currículo, ah, tem vaga. E aqui você vai chegar com mais calma, você vai conversar com um profissional da área, vai te explicar muito bem, tipo, como você deve fazer e como você pode fazer. E eu acredito que isso aí vai tirar um pouco o receio, vai tirar um pouco o peso das costas de você simplesmente chegar e dizer, pô, vou deixar meu currículo, ah, cheguei em casa, pô, vou trabalhar pensando que eu posso fazer algo que eu quero, que está na minha área e que eu posso me desenvolver muito bem. O Unite Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. O Unite Notícias fica por aqui.